O ato do vulcão é muito pouco conhecido aqui em São Paulo do grande público e ele é um artista plástico da maior importância para a história da arquitetura brasileira. O trabalho do atos do vulcão em Brasília é absolutamente necessário para que Brasília tenha a qualidade plástica artística, ou seja, para que tenha a qualidade estética que Brasília tem, a qualidade e a importância técnica. O atos é um sujeito de cultura brasileira, é um sujeito de raiz brasileira e que trabalhou de uma maneira extremamente intensa as formas e as cores do Brasil. Eu acho que é uma coisa extremamente necessária que se faça a lembrança da obra do atos do vulcão o tempo todo. Eu acho que Brasília, a gente sempre fala Lúcio Oscar, Lúcio Oscar, mas é Lúcio Oscar e aros do vulcão. Ainda sobre o ato eu gostaria de lembrar que a arquitetura brasileira tem uma tradição que tem sido um pouco negligenciada nos últimos tempos de associar as artes plásticas, os murais e as esculturas, à própria arquitetura. Essa é uma tradição da arquitetura brasileira que por algum motivo, que poderíamos desenvolver por algum tempo, nas décadas, a partir da década de 70, se perdeu um pouco, se negligenciou um pouco. E nós temos, ao contrário, na obra do atos do vulcão, um exemplo magnífico dessa associação entre arquitetura e artes plásticas, que sempre foi tão bem-vinda, não só no caso da obra do Oscar e do atos, mas em outras duplinhas que foram muito bem-sucedidas aí ao longo do século XX, nos momentos mais importantes da arquitetura brasileira. E aí E aí Obrigado.